Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Ó Santo Espírito, mais uma vez nos colocamos aqui diante de vós para a nossa léxia divina, para que a vossa santa luz e ajuda nos ajudem a ver nossa vida e nossas coisas com os olhos de Deus. Para que possamos nos corrigir, emendar e fazer o bem-vindo Santo Espírito. Vossa presença seja agora a nossa instrução, a nossa luz para esse momento de graça. Pai de bondade, enviai-nos o Santo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vim de vete a nossa leitura orante da Santa Palavra. Estamos no finalzinho mesmo do Evangelho de Mateus. Olhamos para trás e agradecemos esse caminho que fizemos nesse ano. Caminho tão bonito. Aprendemos tanto, crescemos tanto com a Palavra de Deus revelada a nós no Evangelho de Mateus. Agora fazemos os últimos programas. São os últimos versículos, eles são muito bonitos. Nós vamos um a um. E assim nos preparamos também para, na outra semana, começarmos o Evangelho de João. Aqui o nosso programa já fez os três Evangelhos chamados Sinóticos. Marcos, Mateus e Lucas. Seguimos esses anos litúrgicos, os últimos três anos. E falta então João. Então nós vamos fazer agora no próximo ano, esse ano litúrgico que já está iniciando. E vamos e vai entrar por todo 2018, o Evangelho de João. Hoje então acolhemos Mateus 29, versículo 18. Mateus 29, versículo 18. É o mandato de Jesus. Jesus ressuscitado na Galileia. Indica o caminho a seguir aos seus discípulos. Esse caminho que Jesus indica é chamado de mandato. O mandato de Jesus é que vamos agora acolher hoje então. Mateus 29, versículo 18. Jesus ressuscitado se aproximou dos apóstolos e disse. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Amado irmão, amado irmão, estamos na Galileia novamente com Jesus. Todo o início do caminho de Jesus foi na Galileia. Ali que ele chamou os seus apóstolos, os seus discípulos. E ali que ele ensinou, amaestrou. Ali que ele pronunciou a sua didascalia ou didascália. O seu ensinamento. O grande ensinamento de Jesus. Especialmente conservado nos cinco sermões. Os cinco ensinamentos de Jesus, como nós já vimos no Evangelho de Mateus. Então, a Galileia foi o lugar da intimidade, da proximidade, do conhecimento, da aprendizagem. O lugar de conhecer a Deus. Ressuscitado, Jesus volta à Galileia. É no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus que existe essa volta à Galileia. Em João acontece a volta à Galileia, as margens do lago de Genezaré. Mas ela não foi programada. E em Lucas não acontece. Porque os apóstolos esperam em Jerusalém até Deus enviar o Prometido, que é o Santo Espírito. Então, o Evangelho de Marcos, a volta à Galileia, o texto da volta se perdeu. Então, nós só temos o texto da volta à Galileia aqui em João. Aqui em Mateus. Em João tem também, mas ele não foi programado. Só aqui em Mateus, que temos então o que Jesus falou e fez ali naquela volta, agora ressuscitado. É tão pouquinho, são só quatro frases, mas a primeira é muito bonita. Jesus se aproxima e diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É Deus mesmo que está ali. Eles estão todos prostrados. Você se lembra que no versículo anterior, eles se prostram diante de Deus, presente ali em Jesus ressuscitado. Só que alguns ainda duvidam. Se esse que duvida sou eu ou você, o nosso caminho é reler o Evangelho de Mateus, para que a leitura e a acolhida da Santa Palavra corrija a nossa falta de fé. Então, se já estamos prontos, podemos então acolher toda a autoridade de Deus. Toda a autoridade de Deus ali presente, Ele, Criador do céu e da terra. Mateus aqui quer resumir, desde o início da Bíblia até agora, até aqui. Desde o Antigo Testamento, Jesus havia criado o mundo, havia revelado a Israel, agora mandou o Seu Filho e Ele está aqui no momento decisivo da história, o momento 1, o momento inicial desse novo grande dia que vivemos, que é o dia do ressuscitado, até que não se diga mais hoje. É assim que a Bíblia diz essa expressão bonita. Até que não se diga mais o hoje do Cristo e nós já estejamos todos com Ele lá naquela eternidade, onde não se diz mais hoje, onde se diz sempre. Se diz hoje é porque tem amanhã e depois de amanhã. e tem ontem, mas lá na eternidade não haverá mais ontem, nem amanhã, nem depois de amanhã. Será só com Ele na eternidade. Então, é esse Deus amoroso que planejou esta salvação, essa remissão, esse resgate da raça humana através da sua visita. Esse Deus que se aproxima, se torna íntimo, se torna vizinho, se torna nosso companheiro. Esse é Jesus Cristo. Ele tem a credencial que lhe possibilita fazer isso. Ele viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. Ele viveu a nossa experiência sem desdenhar-se dela, sem fazer pouco caso da nossa existência. Deus não considerou nossa existência irrelevante. A considerou importante e quis Ele mesmo estar aqui com nosso companheiro e vizinho. É esse ressuscitado que é Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso irmão e Salvador. Ele que se aproxima de nós com toda autoridade. Cada vez que Ele pede uma missão, por pequena que seja a missão sua, ela vem da autoridade divina. Cada vez que um gesto bom somos chamados a fazer, cada vez que encaminhamos um irmão e olhamos com misericórdia, é dessa autoridade divina que nos vem esse mandato. Por isso é preciso acolhê-la com amor. Os santos fizeram isso, acolheram cada pedido, por menor que seja irrelevante, que parecesse ser sinais da autoridade de Deus que nos conduz na história. Nós somos agora os continuadores do corpo dEle. Aquele corpo de Deus que é Jesus ressuscitado. O corpo de Deus se estende agora na sua igreja, nos seus discípulos, apóstolos e apóstolas, até que se diga hoje, até que estejamos aqui na história, até que não estejamos ainda com Ele, na glória eterna, somos chamados aqui a estender o corpo do ressuscitado, que com toda autoridade aproxima-se de nós, Ele, Criador do céu e da terra, para colocar em nossas mãos as sementes do reino, que com a alegria, com a alegria de Maria, queremos anunciar. Por essa autoridade maravilhosa de Deus, que se aproxima e que nos sustenta na missão, nós não temos autoridade nenhuma pessoalmente, ela só vem de Deus, é aquela que vem do ressuscitado. Por essa maravilha, que sem merecer já vivemos desde agora, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos rezar. Pai querido, estamos aqui na Galileia com Jesus, a Galileia é essa rádio, a Galileia é nossa comunidade, nosso movimento, a Galileia é nossa família, ajudai-nos que atento nesse dia possamos experimentar a presença do ressuscitado com sua autoridade, que renova a face da terra, e renova a face da terra através dos nossos gestos de amor, que queremos com a força do Santo Espírito, realizar com a obediência e a alegria de Maria. Isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 O que é isso?